Fala aí galera, como vocês são? Eu sou o Igor e estamos aqui na mais um vídeo. E hoje eu vou jogar uma partida com o amigo. E a gente vai do novo. E agora com isso. Galera, esse cara é muito ruim mano. E agora com o amigo. Estamos aqui ali na mesa. Vou ver o irmão Onate. Então. Vamos lá. 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 O que é isso? Não, cara, meu guardinho tá aqui, né? Azeite! Azeite! Eta gente, bugou! Quieto! Abarto cocboat! Azeite! B nuovo! É extremamente difícil! E os carregos se aguardam! O.O.O.O! O.O! O.O! Céu! É o brilho! Vámonos! Pene! 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 Morgan jogou com a pele e ele ganhou 3 partinhas! Ele seguiu rapidinho! É! Pain and for glory! É o brilho! E o brilho! Eu sei! É o brilho! Deixa o brilho! Deixa o brilho! Lá é o brilho! Abre! Pena! Pena! Coração! Merda no difícil! A Bíblia! I am gonna jump! A Bíblia! A Bíblia! A Bíblia! A Bíblia! Eu vou pegar a Bíblia! Bíblia! Uma para a Bíblia! A Bíblia! Eu vou jogar três horas da manhã. Tô por meio. Meu primo vai pra outro lado. É um tempo. Yeah, I'm so tired. É um tempo. É um tempo. É um tempo. Devoi até o último, minha mãe. Watch out, here I come! You know how you do it! I feel full! Abuse your hand! He like this it's my bad house... He's not GS- He's a men who passed! He lost his watch HOW! NÃO WAY! É... Não sei que está nele. Eu vou a gete! Eu vou a gete! Ron and him. Eu vou a poder ser feliz. Eu vou a quebrar o meu nariz. Eu vou a quebrar o meu nariz. Eu vou a quebrar o meu nariz. Você é cheata! Inscreva-se! Eu amo a minha mãe! Ficou!